Olá pessoal bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest NAVT11 vale a pena? Venha saber Então pessoal eu mudei a forma como eu venho gravando os vídeos aqui no canal tô gravando diretamente a tela do canal vários membros trouxeram feedback positivo e aí alguns inscritos que já começaram a assistir os vídeos também trouxeram feedback positivo então eu pretendo continuar trazendo os vídeos agora gravando aqui a tela do computador então esse fundo na data que tô gravando o vídeo tá sendo negociado aqui a 75 76 um yield aí nos últimos 12 meses de 13.49 por cento um yield muito bom ele tá sendo negociado a um PVP de 088 sendo que eu já falei isso por diversas vezes os fundos estão com duplo desconto né porque atualmente frente ao patrimônio atual ele está com 12 por cento de desconto mas nótio tá sendo negociado a 75 mas esse fundo não vale só 75 não vai só 80 e pouco só 90 e pouco né ele vai ali próximo de 100 reais então ele está na verdade com sei lá para ser bem pessimista pelo menos pelo menos uns 18 por cento de desconto no mínimo sendo que é como se ele tivesse com apenas 12 esse fundo tem uma liquidez baixa mas para mim né para os meus critérios eu acredito que seja liquidez muito boa para pequenos e médios investidores esse fundo negociou uma média de 148 mil como faz muito tempo que eu não explico isso porque que eu acho que a liquidez boa para pequenos e médios investidores imagina o seguinte tudo isso depende do seu caso tá mas vamos supor que você goste de ter igual eu tá você vai ter ali no mínimo 20 ativos mesmo que você chegue acumular é 5 por cento em cada um desses ativos você vai ter ali 50 mil em cada ativo tá isso é quando você atingir um milhão de reais investidos dificilmente a maioria dos investidores vai ter um milhão investido se fosse o último caso quando a pessoa chegar até 50 mil reais investidos poxa essa liquidez é muito baixa sim mas ainda assim ó um pouco mais de uma semana quatro dias cinco dias você conseguiria se desfazer das suas cotas caso fosse necessário não é algo assim tão grave entende agora imagina você hoje que tem 200 mil reais investidos e e de novo muita gente não tem todo esse valor investido tá se você tivesse 200 mil investidos e tivesse 20 ativos você teria 10.000 cada ativo cara 10.000 você vende uma ordem só no mesmo dia você consegue se desfazer de 10 mil reais um único ativo então e dentro dessa lógica para imensa maioria dos investidores para mim 100.000 140.000 é mais do que suficiente tá agora sim a liquidez é algo que pode ser um risco que a ser enfrentado então cuidado esse é um fundo que ele não teve tanta tanta oscilação assim nas suas cotas ele quando vem a mercado ele tava negociando na faixa de 76 78 reais ele despencou ali até o final de 2021 para baixo dos 60 na casa de 58 reais ele ficou lateralizado durante o ano de 2022 mais ou menos ali entre 62 e 65 reais final de 2022 os fundos é tiveram boa uma boa crescente começaram a se recuperar e esse fundo de uma boa disparada para casa ali de mais ou menos 75 reais durante o ano 2022 é o final de 2022 ele ficou desse jeito aí durante o ano de 2023 ele recuou ficou lateralizado uma boa parte aqui a mais ou menos 70 e agora na data que a gente grava o vídeo a gente vê uma crescente desse fundo agora mais ou menos 75 reais e aí em continuidade aqui a gente vê um pouco sobre as informações do fundo o nome dele ele é para investidores geral ele é de títulos e valores imobiliários ele não tem prazo de duração e ele cobre um por cento de taxa gente vai ver se melhor lá dentro do relatório gerencial ele conta ali com quase 2.000 cotistas é 1.900 o patrimônio desse fundo atualmente vale 86 reais sendo que é isso que eu tô falando ele não vale só 86 a mil mil de opinião tá o último dividendo é de 85 centavos aqui mostra o CNPJ é um fundo para o mandato renda aqui aqui tá como fundo de papel tá bom porque sim o fundo de papel ele se subdivide em recebíveis e fof está então se ele é um fundo de papel gestão ativa ele não não há que se falar em vacância né para ele ele tem pouco mais de um milhão de cotas e o patrimônio desse fundo atualmente é de 91 milhões e aqui a gente vê um comparador que eu tenho trazido recentemente né atualmente esse fundo tá praticamente nulo só que note bem essa informação que lá dentro do relatório gerencial a gente vai ver outra informação eu acho eu que realmente esse gráfico ele não traz a rentabilidade com o reinvestimento dos dividendos tá bom então esse fundo frente o que ele estava sendo negociado ele teve um recuo grande o rentabilidade ali de menos 20 por cento e agora na data que eu gravo o vídeo aqui embaixo ele tá praticamente zerado a sua rentabilidade ó menos 2 e aí a gente vê que é o IFIX esse período ele tá com pouco mais de 20 por cento e o e-div que é o índice de dividendos lá de ações ele tá aqui com um pouco mais de 60 talvez na casa de 65 porcento rentabilidade algo impressionante né algo bem positivo e aqui embaixo a gente vê o dividendo médio aí do fundo então o seu dividend yield atual tá na faixa de 13.49 e o fundo tá estagnado um tempo já nesse patamar de 85 centavos ele tava ali a 60 que para mim era um dividendo baixo frente ao patrimônio do fundo mas atualmente ele meio que estabilizou-se esse patamar de 85 o que aí sim é um yield bem interessante na minha humilde opinião frente o patrimônio do valor que ele tá sendo negociado atualmente né então a gente vê também estabilizado né ele ainda na data que eu gravo o vídeo ainda não anunciou os dividendos do mês de maio então lá em dia 14 de abril ele pagou no dia 24 de abril 85 centavos lá próximo dia 13 14 12 né deve anunciar aí os próximos dividendos para o mês de maio bom então pessoal antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho vocês gostam do que a gente faz e quiser ajudar considere aqui você fazer uma doação para o pics do canal de qualquer valor qualquer doação é muito muito bem-vindo agradeço de coração todos vocês eu tenho dois canais que contam com clube de membros o canal a mu investe o canal a mufiagro ambos contam com clube de membros a partir de 10 centavos por dia 299 por mês eu acho que é um valor bem aceitável né bem acessível mas que para a gente faz muita diferença caso vocês queiram colaborar agradeço de coração e vocês ainda tem vários benefícios esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência é caso vocês queiram ajudar né vocês vão ter acesso antecipado a vídeos participa do grupo fechado do telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal outra forma de apoiar o nosso trabalho eu elaborei dois e-books introdução aos fundos imobiliários introdução aos fiagros nesse e-book com linguagem simples de fácil entendimento de fácil compreensão eu acho que ele é bem entre aspas é bem barato bem acessível o que pode ajudar bastante aí o nosso trabalho caso vocês queiram adquirir esses e-books para para você mesmo para um amigo para um parente né considere aquise aquisição deles e vou ficar imensamente grato o que que eu observo eu presto consultoria barra mentoria volta e minhas pessoas me chamam no privado e aí é eu vejo que seja os meus mentorados sejam os membros do canal ou até mesmo os inscritos eles apresentam uma certa dificuldade na hora de se montar uma carteira diversificada então nesses e-books aqui eu trago ideias em sites dicas de como se montar uma carteira diversificada ou seja eu vejo que o e-book ele é bem completinho é algo que pode ajudar imensamente aí o investidor tá bom caso vocês queiram adquirir esses e-books até o final de maio com o cupom AMU20 você vai ter ali 20 por cento de desconto e se você quiser adquirir os dois juntos com o cupom AMU30 você até o final de maio né você vai ter 30 por cento de desconto lembrando que quando você compra os dois juntos o segundo vai sair ali com 60 a 70 por cento de desconto bom e aqui é o nosso membro do canal né o Adriano Lima que ele é membro nos dois canais muito obrigado viu Adriano ele fala assim AMU poderia fazer um vídeo atualizado dele ó do NAVT então tá aqui o pedido dele sendo atendido atualmente eu tô focando diminuir a quantidade de vídeos não sei se vocês já perceberam né mas eu tô focando em atender os membros como sempre eu tenho que tá prestigiar quem nos prestigia então tá aqui o seu seu vídeo sendo atendido e agora aqui a gente tá dentro do relatório gerencial é um fundo que tem apenas sete páginas de relatório tá ele tá bem atrasado frente aos pares fevereiro 2023 como a gente viu lá então a gente vai ver aqui o seguinte objetivo do fundo que que ele traz né tem objetivo e de gerar rendimentos cotistas eles vão investir principalmente em cotas de outros fundos mas eles também podem comprar crise esse fundo tem crise a gente vai ver isso lá dentro do relatório tô aqui na data que soltar o relatório lembrando tá defasado o patrimônio do fundo era de 86 reais sendo que o fundo tava sendo negociado a 71 e a gente viu que ele cresceu bastante né é o valor de mercado dele de 91 milhões o valor patrimonial né e no mercado comentar sendo negociado com desconto ele tá sendo negociado a 75 milhões quase 2 mil cotistas e pouco mais de 1 milhão de cotas emitidas ele iniciou seus suas negociações em julho de 2020 ele é um fundo para investidores geral BTG administrador e essa nave é a gestora que a mesma lido a PT ó esse fundo cobra um por cento de taxa e 20 por cento de performance se ele bateu IPCA mais a média do imã B em continuação a gente vê aqui aí o que que o gestor fala né a seu ponto de vista sobre o mercado exposição a ativos de crédito continua a render frutos o portfólio apresenta geração de alfa e com contribuição dos difíceis de crédito no mês de fevereiro distribuímos 85 centavos encerramos o mês com rentabilidade patrimonial de menos 08 frente a menos 045 que eles estão tentando dizer que eles caíram menos que o que o fixe né o mês foi marcado por estresse o cenário político e fiscal isso aqui ó fevereiro olha o quanto tá defasado já estamos em maio então isso é um pouco um ponto negativo do fundo então ele fala que a nossa carteira difícil foi beneficiada pelas posições e ativos de crédito que deu 0.7 quanto menos 0.45 do fixe além disso ações do do portfólio tiveram contribuição negativa de menos 08 frente a menos 4.6 do imob e em continuação ele fala ao longo do mês oferecemos 29 centavos de ganho de capital concentrado nosso portfólio de ações e crédito continuamos em busca de oportunidades para alocar o capital sobretudo em FIIs por fim tivemos o resultado caixa de 0,85 que foi totalmente distribuído desse modo continuamos com a reserva de quase 10 centavos bem interessante eles falarem quanto eles têm de reserva né e aqui embaixo a gente vê a composição da carteira eu fiz um vídeo bem recente sobre o BBF um fundo do Banco do Brasil é que com taxas boas e tal já já a gente vai calcular as taxas desse fundo mas aqui me chamou atenção algo que eu não vi de forma positiva primeiro vamos ver o geral da carteira depois eu venho aqui para os principais ativos o que que a gente observa 40 por cento da carteira ele vai ter ali crédito provavelmente é papel ele vai ter ali mais cinco por cento ali em fofes então ele vai ter quase que 45 por cento em papel tá então isso é um percentual bem bacana bem 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 aceitável 13 por cento logístico 13 por cento lajes 9 por cento varejo 7 shopping sete outros 6 por cento em caixa e aí 48 por cento da carteira eles querem fazer ganho de capital gerar né é ele vai ter ali renda 30 por e 16 por cento tanto renda quanto é ficar girando e seis por cento ali é para a caixa mesmo eles trazem como destaque que os top 5 a fundos representam 39 por cento os top 10 representam quase 60 por cento e os top 15 quase 71 por cento e tiver que tudo isso aqui ó é fundos imobiliários tá toda essa parte que é fundos imobiliários ele tem dois Cris ele vai ter um CRI Gafisa um CRI Vitacom esse Gafisa acredito eu que seja IPCA mais nove e esse Vitacom aqui CDI mais três e agora o que que me chama a atenção assim por exemplo sua maior posição quase 10 por cento é do Onef o que um fundo não é tão conhecido ele tem ali mais quase nove nesse GTI que eu sequer conheço é ele tem ali mais 7.9 no LGCP então são posições altas em fundos que teoricamente não são tão bons assim ora eu tenho LGCP ele é um fundo do setor logístico eu fiz um vídeo bem recente sobre ele aqui no canal eu tenho eu gosto mas venhamos e convenhamos a gente vai ter fundos aí muito mais seguros que esse LGCP então assim ter um percentual alto e um fundo que não é tão seguro ó vamos lá quais fundos aqui que vocês conhecem não é tão conhecido não é tão conhecido eu conheço mas não é tão conhecido não é tão conhecido que esse PCI não é lá dos dois fundos mais conhecidos de papel LFTT equivo PLCR poxa MCHF você vai ver que todos se não é grande maioria dos fundos não são tão conhecidos assim então apesar de eu não ver nada de mal na carteira deles não é uma carteira com fundos assim mais conhecidos né então tem que tá ciente teoricamente desse tipo de situação aqui a gente vê como é que a composição do DRE do fundo demonstrativo de resultado novamente ele mostra que ele entregou 85 e tinha sobrado 9 centavos lá em fevereiro fevereiro o fundo teve aqui a receita total quase um milhão de reais ele receitou 993 mil desse valor a imensa maioria adveio ali dos FIIs FIIs gerou ali 622 mil juros de crise caixa 82 mil ganho de capital então então note gente esse fundo vem fazendo muito dinheiro conseguindo girar 912 138 274 638 251 então isso aqui enquanto ele tiver girando traz grande resultado profundo mas se ele parar de girar o trem complica porque aqui que a gente observa atualmente o fundo aqui ó tá entregando o próximo do que ele do que ele gera né mês passado ele sequer conseguiu gerar os 85 centavos então é um ponto de prestar atenção se observar se o fundo não conseguir continuar fazendo giro né enfim vamos ver na prática as despesas do fundo aqui que foram 99.000 é provavelmente não é tudo que vai para o bolso da gestão mas como eles não fazem um destrinchamento das despesas nós vamos ver o que é que na prática essas despesas representam frente às receitas Lembrando que para mim o meu limite é 15 por cento então 99 vezes 100 dividido por 993 então em fevereiro as despesas do fundo estão próximo de 10 por cento 9,96 baixo dos 10 estão até 10 bacana dos 10 a 15 eu acho caro e acima dos 15 para mim assim é fator de até excludente de provavelmente eu sequer investir no fundo então isso aqui é um ponto positivo aí do fundo né e os fofes costumam ter poucas informações é só tem sete páginas aqui como eu falei lá no início do vídeo né a gente vai continuar vendo aqui mas provavelmente ele vai falar sobre a performance aquilo que eu falei lá no início do vídeo enquanto lá naquele site né o investidor 10 ele tinha performance praticamente zerada aqui ele mostra que teve uma performance aqui ó de 128 70 então considerando a base sem né é como se tivesse uma valorização de 28 por cento aí nesse período mas note é referente o reinvestimento dos dividendos ou por mais que o fundo teve uma certa queda ele distribuiu tantos dividendos que supriram essa eventual queda então ele tá bem acima do que o e fixe conseguiu gerar então isso aqui é um ponto muito positivo né e ele mostra dentro do e fixe como é que é o percentual dos ativos o escritório menos três logística menos dois shopping e papéis aí com com a rentabilidade positiva dentro do e fixe e nesse último que ele vai falar sobre disclaimer que é é uma informação que para a gente é irrelevante né bom então pessoal que eu tinha para trazer a respeito desse desse fundo na vt se somente essas informações nesse vídeo aqui por favor deixa o like comenta compartilha se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino tudo isso é de graça mas para gente faz muita diferença comenta aí para nós e aí você gostou desse ativo você tem ele no seu portfólio você acha que ele é um bom fundo frente a tantas oportunidades que a gente vê no mercado esse é um fundo que para mim eu prefiro ter outros não vi nada demais não vi nada que fosse é negativo nesse fundo apesar das informações de atenção né da baixa liquidez da concentração em ativos que teoricamente não são tão conhecidos eu não vi nada gravíssimo profundo por questões por questões de gosto pessoal eu prefiro não ter esse ativo mas cuidado o fato de eu não ter não gostar de eu não querer ter não significa indicação de compra venda ou manutenção do ativo e não significa que o fundo seja bom ruim é apenas o meu gosto pessoal eu tenho dois canais secundários que eu tô tentando chegar a mil inscritos o canal Mufi Infra já quase chegando ali a 250 inscritos muito muito obrigado o canal mudicas entrou em contagem regressiva de mil só faltam 52 já estamos com quase 950 vai lá e se inscreva ajude-nos é de graça mas para gente faz muita diferença os nossos quatro canais estão presentes em outras plataformas considere nessas plataformas de seguir se inscrever isso ajuda demais o nosso trabalho bom e nesse vídeo que eu só poderia reiterar e agradecer muito obrigado vocês que apoia o nosso trabalho seja de forma gratuita muito obrigado mesmo seja de forma financeira vocês que fazem doação para o nosso pics vocês que são membros saibam os membros é carregam esse canal aqui nas costas obrigado de coração e obrigado a vocês que adquirir os nossos e-books saiba que isso ajuda demais o nosso trabalho isso é de primordial importância para gente continuar fazendo esse trabalho gratuito aqui que a gente faz muito muito obrigado de coração eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos fiquem todos com Deus tem um bom dia uma boa tarde uma boa noite e fui